No sábado de carnaval, nem mesmo a chuva impediu que os foliões aqui na zona sul de Terezina, do Bloco do Paçoca, curtissem e celebrassem o carnaval. E a gente está aqui com a vice-presidente do Bloco, a Adriana. Oi, Adriana. Adriana, como é que está sendo reunir esse pessoal, mesmo embaixo de chuva, para celebrar um carnaval tão especial para o Bloco do Paçoca, que faz 30 anos esse ano? Isso é muita emoção, 30 anos, Bloco do Paçoca. Esse ano o tema é Paçoca na Brasa, a gente está unindo o carnaval de rua da comunidade e trazendo, resgatando a bateria da Brasa Samba, toda a história das escolas de samba, que já foi muito presente aqui em Terezina. E a nossa blusa tem uma homenagem também aqui ao Torquato Neto, que foi um dos últimos temas da Brasa Samba. Foi um dos letristas do enredo, foi o Torquato Neto. Nós resolvemos homenagear a Brasa Samba de 55 anos, Torquato Neto de 80. Essa música Torquato Neto fez para a Brasa Samba em 1971, junto com o Silizinho. E nós resgatamos essa música. Olha só a letra. Olha o tempo aí. E nós estamos aqui comemorando esses 30 anos com muita emoção, com muita alegria e sendo abençoado por São Pedro nessa chuva maravilhosa. Todo mundo alegre, satisfeito. Há foliões que valorizem e curtam o trabalho maravilhoso da escola tradicional Brasa Samba em Terezina. Eu cresci na Brasa, desde criança que eu desfilo na Brasa Samba. Já tive o prazer de ficar à frente da escola como presidente. Passei o cargo agora para o Messias, mas nem por isso deixei de ser Brasa. Para você ver, botei até um bloco para acompanhar o outro bloco. Porque eu não deixo de... Carnaval, quem gosta de carnaval, não deixa de estar no sangue, né? Nunca deixa de acompanhar. Essa é uma ideia que a gente teve já há um bom tempo de resgatar o passado. Até porque o carnaval, infelizmente, para a nossa tristeza, aqui não é bem valorizado. E aí a gente fez essa homenagem para que a gente possa resgatar o carnaval. Porque o que a gente mais quer é que volte o desfile, principalmente o desfile das escolas de samba. E a gente acha que fazendo esse tipo de movimento, a gente consiga incentivar as outras escolas também a voltarem às atividades para que em um futuro próximo a gente consiga ter os desfiles novamente na avenida. Muita alegria e reverência. Carnaval TV Assembleia, uma TV feita para você. Muita alegria e reverência. Muita alegria e reverência.